Quando foi feita essa ligação para o governador e que ele assegurou a permanência da academia. Mas eu acredito que como interesses outros estão por trás dessa história e se sabe que na nova estrutura organizacional da Polícia Militar foi criado mais um cargo de coronel. Então se a gente tinha 11 na estrutura agora passa a ter 12. E que nessa estrutura organizacional nova, o comando da Academia de Polícia Militar do Estado deve ser ocupado por um coronel. Aí é que está a verdadeira razão porque nenhum dos coronéis que estão em Teresina se dispõe ou manifestam essa intenção de vir morar em Parnaíba. Então para eles é mais fácil levar a academia para Teresina do que vir alguém. Então essa é a razão que está atrás de todas essas considerações frágeis que estão nesse documento do comando da polícia. E eu acredito que mesmo tendo todo esse compromisso de responsabilidade, de decência, ético, que tem o nosso governador Wellington Dias. Mas se há uma movimentação, inclusive com apoios políticos, é bom que se diga que tem gente em Teresina trabalhando para isso. Se há essa movimentação e que Parnaíba fica tímida, eu não diria calada porque várias pessoas já levantaram a voz contra essa transferência. É bom que se diga, não é o vereador agora que está querendo ser o bacana. Mas eu não podia me fugir a essa responsabilidade de dar minha contribuição. E quero aqui, inclusive, fazer um pedido ao seu programa que a gente possa estar deixando mais tarde várias cópias aqui dessa folha do abaixo-assinado para que as pessoas que têm o interesse de contribuir com esse levante que possam passar aqui na Jovem FM para assinar também. Sem dúvida. Para que a gente possa engrossar ainda mais essa fileira. Sem dúvida. Nós vamos estar aqui com a relação e eu vou andar com uma dentro do carro também para pegar a assinatura. Obrigado, vereador.